A cerimônia da Festa da Colmeira Dili e a lorontou o Fulan Maio foi analisado em virais e a mídia social não havia preocupação para o público. Também a Festa da Festa participamos se o membro do PNT do Balão, mas que ainda não havia a situação de confinamento obrigatório na cerca sanitária. Porta-voz do PNT e do Superintendente Sefi Arnaldo Araújo, membro do PNT da Festa da Festa, submeteu no processo de investigação. Bolsa Nacional do Serviço de Investigação Criminal, na Festa 9, o inicial CP no JAP, o diálogo o processo de identificação e a quarta semana, e a PNC, Quartel Geral Pentele, Caico Lidili. Napoleão Xavier Clementino Maya, GMN